Olha só, ele é um aproveitador, na verdade é isso, né? Ele deixou pra falar tudo isso aí quando ele saiu de São Paulo, quando ele foi pras Olimpíadas, quando ele chegou lá ele ganhou. Então ele é abelha quando ele ganha, né? Quando ele ganha alguma coisa, quando ele tá longe das pessoas, ele é abelha, né? Mas jogando no São Paulo ele foi uma mosca. Ele só causou, só deixou prejuízo pro São Paulo. Mosca que faz isso, entendeu? Chega num ambiente, vai lá num ambiente sujo, torna mais sujo. Foi o que ele fez. Ele é uma vergonha. Hoje, como São Paulino, eu acho uma vergonha a passagem dele. Toda vez que ele abre a boca, vou usar uma frase do Romário, ele calado é um poeta, entendeu? Ele calado é um poeta. Se eu fosse ele, calaria mais a boca dele, que acendei de campo um grande jogador. Ou pediria desculpa. Porque é muita falta de respeito, de hombridade dele, uma pessoa que quer mudar o país, que fala um monte de coisas lindas, dá uma declaração como essa. Muito respeito, que respeita a Camila de São Paulo, Daniel.